A Cunha, meu cumpadre Rossini! Nós estamos aqui com ele, que disse que é vendedor, né, Fábio? Isso aí, ele disse que vende tudo, a gente tem um desafio pra você, que é ver se você consegue vender pó. Vender pó? É, pó. Mas, rapaz, isso é fácil, todo mundo usa, se a maioria usa, eu vendo essa pó. Você tá falando a maioria, você fala por você, né? Então vai lá e tenta vender. Quero ver, porque a eu você não vende, não. Tô fora. E, meu irmão, tudo bem? Tá, beleza. Aí, quer comprar um pó, não, cara? Não, não. Pô, de qualidade, tem quase 500 gramas aqui. Passa um preço legal pra você, não precisa levantar um dinheiro rápido aí. Tem até cedo de qualidade, a Bic, cara. Compre aí, meu irmão. Dá, dá, valeu. Pô, cara. Não animou de comprar o pó, não? Não, não é de melhor. Que vendedor é esse que fala a pessoa que vem da rua? No meio da rua, não. O que é que você achou oferecendo ao seu marido essas coisas? Nossa, achei um absurdo. Meu Deus, que é isso? Então, vamos, senhor. Tá precisando comprar alguma coisa aí? Não, agora não. Não tô olhando. Aqui, eu tô vendendo um pó barato aqui, você não poste, não? Não. Por quê? Por quê? Oi? Não sei não, né? É de qualidade. O senhor nunca usou pó, não? Nem na sua família? Olha aí, ó. É da Bic, com cheiros de qualidade. Aquele rapaz tá querendo ser preso. Leve ele, por favor. Leva, leva, doutor, leva. É você que tá querendo ser preso. O que você tá vendendo aqui na rua? Tá vendendo o quê pra ela? Tô vendendo pó, mas tem qualidade. É boa qualidade. E aí, tudo bem, cara? Aí, quer comprar um pó, não, cara? Que pó? Você não custa uma loucura, não? Não. Por quê, cara? Não mexa com isso, não. Eu tenho um pó barato aqui, não preço é legal. Não mexa com isso, não. Por quê, cara? Você mora onde? E tem seno de qualidade, mano. Muito bom o pó. Pô, você quer pó? Você também é pó, né? Mas é pó, cara, aqui, ó. Tem até o seno de pureza Bic. Não, não quer não. Por quê? Também é pó, né? Pô, cara. Você não deu? Tá bom. Ô, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Acaba ele oferecer o quê ali? É pó, pá. E você já comprou pó? Pô, pó de café já. Mas outra coisa você não queria, não, né? Não, não. Mas fala pra gente. Ele é um bom vendedor? Ele conseguiu te abordar legal? Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, talento. Aí, brother, trocar uma ideia com você rapidinho. Aí, quer comprar um pó barato, cara? Quer comprar um pó barato? Não, não. Porra, tem um de qualidade aqui, cara. Olha aqui, ó. Tem até selo de qualidade ali aqui, brother. Você vai ficar legal. Esse cara é maluco. Cara, alguém já te ofereceu isso na rua? Rapaz, nunca, cara. Na Avenida Central de Laranjeiras. O que você pensou na hora? Rapaz, o cara tá querendo prender um aqui, cara. Você não comprava de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, ele é um mau vendedor. Ih, péssimo, entendeu? Não me convenceu.